Um belo dia, eu acabei encontrando o Shacketrix e ele grudou no meu braço! Mas eu não sabia que se eu ativasse o relógio, várias alins femininas iriam aparecer! Peraí, agora eu tenho uma família alienígena do Shacketrix? Fica até o final do vídeo pra vocês descobrirem! Ai, cara, sério, eu não tenho nada pra fazer hoje. Eu queria encontrar alguma coisa divertida pra poder fazer, mas na cidade não tem ninguém. E meus amigos estão todos na escola. Ai, hoje eu não tinha aula, porque meio que a minha escola faltou luz, então eu não tinha muita aula pra fazer, entendeu? Mas tá tudo tranquilo, eu vou encontrar alguma coisa pra fazer. Tenho certeza que hoje vai ser um ótimo dia, onde vai mudar toda a minha vida! Nossa! Caraca! Olha isso, caiu uma cápsula do espaço! Será que isso aqui é alienígena? Não sei lá! Ui, que doido! Será que eu posso ver o que tem aqui dentro? Deixa eu ver. Nossa, abriu! Tem um relógio, um relógio rosa. Caraca, que maneiro! Deixa eu pegar isso aqui. Ai, 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 droga! Droga, droga! Ai, que droga! Esse negócio é contando o meu pulso, olha isso! Ai, droga, droga, tira, 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 tira! Será que isso aqui é alienígena? Será que é tipo aquele dos alienígenas lá que eu vi na televisão que grudem e já era? Ai, que droga! Parece um relógio! E por que que é rosa? Eu não combino com rosa! Na verdade, o vermelho combina um pouco com rosa, mas... Não, 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 não! Eu não quero o rosa no meu braço! Ai, sai, 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 sai! Ai, cansei! Uh, cansei! Será que tem alguma coisa aqui que pode me ajudar pra descobrir o que que é isso? Hum, não, não tem nada! Ai, droga, droga! Como que eu vou fazer? Hum, ele parece que tem um botão aqui no meio! O que que será que acontece se eu apertar? Deixa eu ver... Hum, tá na hora de virar herói! Nha! Hã? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Que patigas rosas são essas? Hã? Uma fantasma, uma aceleradinha e uma de fogo! O que é isso? Quem são vocês? Ai? Oi, garoto! Oi, quem mais uma? O que 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 é isso? Ai, meu Deus do céu! São quatro garotas alienígenas! Socorro! Que me ajuda! Calma, não precisa correr! Ai, meu... Eu só alcanço! Nossa, ela é muito rápida! Pera, vocês são alienígenas? Exato! Passou os sábados! Hum, pera! Quem é esse garoto? Vocês têm o símbolo que eu tenho no meu relógio! Fui eu que explorei vocês? Foi! Aham! A gente vai ser... É, são os protetores! Vocês vão proteger eu? Então, pera aí! Eu e vocês são uma família agora? Sim! Exatamente! Exatamente! Nossa, que estranho! Nossa, é uma fantasma! Pera, 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 pera! Só um minutinho! Deixa eu só pensar um negócio! Eu acabei de espanhar cinco garotas alienígenas com poderes diferentes! E uma delas é fantasma, uma correu muito rápido, uma de fogo! Tá, eu tenho que conhecer todo mundo! Cuidado, gente! Foi mal! Tá, ó, é o seguinte, eu vou conhecer todo mundo! Qual é o seu nome de fogo? Ah! Bom, eu sou a Chamas! Ah, oi! Prazer, Chamas! Meu nome é Pedro! Ai, que fofo! Seu nome é uma gracinha! E você também! Ah, muito, muito obrigado! Tá, deixa eu ver todo mundo! E você, Azuzinha? Qual é o seu nome? Eu sou a XRL8! O XRL8? É difícil! Hum, que da hora! Você corre rápido? Sim, com certeza! Nossa! É que o nome dela é tipo uma piadinha pra XRL8, sabe? Ah, em inglês! Legal, gostei! Tá, tudo bem! E você? Ah, sim! É, foi mal! Eu sou a Diamante! Diamante? Nossa! Mas isso aqui parece um pouco de amante, mas não é Diamante isso aqui? É Diamantina! Ah, tá! Tudo bem! Mas o seu nome é Diamante e você tem poderes de Diamante? Isso aí, ó! Nossa, que maneiro! Ih, ai meu Deus! É... E você? Qual é o seu nome? Eu sou a Fantasmática! Fantasmática! Ela dá um pouquinho de medo! É, ela é um fantasma mesmo através de parede! Tem medo dela? É, porque ela é uma fantasma! Ela é vozinha! É! E você? Ai! É quente! É! Pois é! Ai meu Deus do céu! Tá, tudo bem! Então vocês estão aqui pra me proteger? É isso que vocês falaram? Isso! Oi! Protetoras! Nossa! Toda vez que você encosta no relógio, uma de nós spawna! Só que como agora é a primeira vez, veio todo mundo! Ah! Que doido! Que doido! Muito maneiro! Tá, cadê a chamas? Pode cadê a chamas? Ah, tá ali! Nossa, tá voando! Que doido! Aham! Tá, então cada um tem vocês poderes particulares! Se você quiser, eu posso fazer você voar também! Eu tô meio com medo, mas tô curioso! Como assim? Vem aqui! Ai! Ai, você voar! Ai, ai! Ai meu Deus! O que você vai fazer? Que injusto! Nossa! Ai, eu queria voar também! Que doido! Ai, que injusto! Eu não posso levar ele! Muito alto! Ai, é verdade! Isso é de fogo, né? Nossa! Aqui em cima é tão grande a cidade, cara! Ai, eu vou atravessar a parede com vocês! Não, não, não! Não atravessa! Ai, dói! Ela dói! Ela atravessa a minha cabeça! Desculpa, eu esqueci disso! Tá, tá, pode me deixar aqui no chão! Eu sou muito esquecidinha! Vai dar um galo! Ela te machucou? Eu também quero ver o que o que foi! Sou maluca! Ai, o que foi? Eu não sei voar, mas eu sou fortuna! Eu consigo pegar você também! Ah, como assim? Ai, ai! Ai, ai! O que é isso? Viu? Ai, meu Deus! Ai, eu também quero brincar um pouco com ele! Eu não sou um bebê, gente! Ai, eu não posso! Isso é injusto! Vou te colocar no chão, tá? Tá bom, tá bom! Calma, pessoal! Calma! Vem cá! Vamos dar um rolê! Ai, ai! Oh, meu Deus do céu! Uau! Muito rápido! Você gosta com emoção ou sem emoção? É, com emoção, mas engolir o mosquito! Com emoção, então! Nossa, que da hora! Eu tô super rápido! Tô parecendo um flash! Uau! Que doido, que doido! Olha, agora eu vou fazer uma coisa! Não, não! Ai, tô ficando torto! O que você vai fazer? Nossa, ela fez um furacão! Que doido! Por que eu tô correndo super rápido? Ai, que da hora! Que da hora! Ai, eu posso descer aqui rapidinho? Pode! Ai! Nossa, que louco! É, foi mal o chão, mas é que você pega fogo e você vai machucar! Ai, isso é injusto! Mas eu tenho certeza... Fica fria! Calma aí, ó, esquentadinha! Eu tenho certeza que você tem poderes incríveis! Ah, tenho, mas é meio triste! Ah, não fica triste! Não fica pra baixo! Tá usando seus poderes! Ah, tem isso aqui! Uou! É, ela só destruiu o fogo! Desculpa, desculpa! Eu te ajudo, quer dizer, eu não posso! Mas, mas, ó... Ai, meu Deus, relaxa! Você tem que passar rapidinho! Relaxa, chamas! A gente vai ser super amigos ainda! A gente é uma família! Cuidado, fantasma! Eu não preciso brigar de vocês! Eu não gosto quando faz isso! É que nós estamos pretendendo... Calma, gente! Pessoal, não precisa brigar! Não precisa brigar! Eu tenho... Eu tô quieta! Eu tô tranquilinha, entendeu? Agora que eu sei que vocês... Calma, espantadinha! Nossa! Vingança! Vingança? Vingança? Eu não fiz nada! Falou? Tavam... Tavam me deixando de fora... Eu não... Gente, pessoal! Como portador desse relógio... Qual que é o nome disso aqui? Omnitrix! É o Shaqetrix! Shaqetrix! Aham! Como portador, eu quero que vocês... Não briguem! Que seja uma família, entendeu? E cuide de mim! Tá bom! Como que quiser! Tá bom! Tá! Tudo bem! Ó, então... Existe um alien rápido... Um fantasma... Um diamante... E um de fogo! Nossa! É cuidar pra não espirrar! Não foi bom! Então, mas existem mais aliens do que vocês quatro? Tem! Sim! Tem mais... É, na verdade, se eu não me engano, tem nove alienígenas... Ah, eu não sei, mas a gente tem que pensar... São dez, né? Então, sempre que eu bater no relógio, vocês vão sumir e vão aparecer? Exatamente! Você pode escolher a gente e a gente aparece... Ah, entendi! Então, é chão, fantasmática, diamante... Se você precisar fugir de uma coisa, eu posso aparecer e te levar muito rápido pra longe! Ou se você precisar de alguém super forte pra te defender na escola, eu apareço! Ou se eu precisar de alguém pra fazer um churrasco e queimar alguém, ela pode aparecer! Eu apareço! Meu Deus, ela estava muito animada! E você? Se você precisar de alguém pra assombrar alguma coisa, uma pessoa pode chamar eu! Ah, entendi! E você pode possuir pessoas também? Sim! Meu Deus, ela é muito legal quando ela faz isso! Você quer que eu possui? Não, não, não! Não precisa possuir não, mas eu acho maneiro! Você é um fantasma, né? Eu nunca vi um fantasma em minha frente! Eu também sou maneiro! Ah, você também é maneiro! Todo mundo é maneiro! Todo mundo tem poderes incríveis! Calma, Chão! Eu sou uma cidade, maluca! Nossa, que da hora! Tá, gente, cuidado! Vamos parar de brigar! Vocês são, vamos dizer, praticamente irmãs! É! É, tecnicamente! É, tipo isso aí! Vocês tudo vivem no meu relógio, entendeu? Então? Não, você é nosso líder, só que você é uma criança! É verdade, eu sou uma criança! Mas relaxa, eu vou ter bastante responsabilidade! Tudo bem? Sério? Esperamos que sim! Vocês perceberam que a gente está com ele, mas nem perguntou o nome dele? É verdade! Meu nome é Pedro! Ele é o Pedro! Ah, Pedro! Sim, sim, sim! Eu gravei o nome de todos vocês e vou utilizar vocês com banho! Sério? Qual é o meu nome? Chama o meu nome! Chama! Chama! E o meu nome? E o meu nome? XLR8! E o meu? Diamante! E a sua fantasmática? Fantasmática! É isso, né? Acertei, né? Acertou! Eu acho que conforme você for crescendo, você vai liberando mais... Ah, relaxa! Eu vou ficar bem melhor nisso, entendeu? E eu vou ficar super profissional! Pera, agora eu sou um super herói, né? Eu posso dar isso aí pra salvar as pessoas! Com certeza! Mas é bem divertido! Tá! Então eu acho que... Pera! Você pegou daqui? Eu peguei dessa cápsula aí! Acho melhor que não tocar nela! Ela veio do espaço! Tá, ó... Se isso aqui for igual pokémon, talvez... Talvez se eu bater no relógio, vocês voltam pro relógio e descansam! Descansar? Mas a gente tá se divertindo tanto! Me dá um abraço! Não, não! 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 Vai queimar ele! Eu não posso! Não! Faz isso! Eu vou tentar te dar um abraço, tá bom? Não! Não! Sério? Não! Abraço! Não, não, não! Assombra! 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 Não tô apagando! Não, não, não! Mas mas que você é fria! Eu não gosto! Eu ajudo! Eu ajudo! Calma, calma! Eu vou acabar com tudo! Cuidado! Relaxa! Calma, calma! Tá tudo bem comigo! Não! Desculpa! 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 Ai, eu também! Socorro! Você é pra... Desculpa! Você é pra... Pra ataque, entendeu? Você vai ser pra ataque! Relaxa, Xelana! E eu pra fuga! E você é pra correr! E eu pra bater nas pessoas! Um escudo muito top! É! Aí, ó! E você... Passa um braço com os... Iramido! Eu apago também, ó! Tá bom! Tá, tudo bem! Tá, pessoal! É... Eu acho que eu vou... Ir pra casa agora dessa vez! Então... Ele tá pegando fogo, me desculpa! Ó, fogo infinito! Relaxa, relaxa! Já, já apaga! Já, já apaga! Ó, seguinte! É... Eu tenho que ir pra casa e você... Bem de fim de explicar isso pra todo mundo, entendeu? Então, acho que pra vocês voltarem pro relógio! Aí, depois, eu chamo vocês! Se você se sente sozinha, é só... É tão difícil, hein? Complicação! Aí, foi! Uh! Glória a Deus! Enfim! Tá! A responsabilidade dela é bem poderosa! Então... Eu acho que tem que falar a mesma frase que eu falei! Tá, vai virar aranha! E tem... Ó! Voltaram tudo! Meu Deus do céu! Caraca! Que demais! É, eu acho que eu viro um super-aranha mesmo! Enfim! Muito maneiro! Agora eu vou voltar pra casa! Pera aí! Na verdade... Deixa eu uma ideia! Vou chamar a X-08! Ah! X-08! X-08! Tem! Aí! Oi, X-08! Oi, pode falar! Pode me dar uma caramba pra casa? Claro! Sabe aí! Vambora! É pra esquerda! Vai pra esquerda! Com emoção ou sem emoção? Com emoção! Vambora! Vambora! Tchau, tchau